Hoje vou ensinar para vocês como deixar a sua casa, seu banheiro extremamente perfumado. É muito fácil. Para começar vou utilizar 3 velas. Então a gente vai fazer assim. Em uma frigideira você vai colocar as velas e vamos esperar elas derreterem. Esse processo é bem rapidinho, menos de 1 minuto e meio. As minhas velas já estão todas derretidas. E essas cordinhas aqui você não vai jogar fora. A gente vai guardar, porque no finalzinho a gente vai utilizar elas, tá bom? E depois que você desligar o fogo, você vai deixar esfriar um pouquinho. Cerca de 1 minutinho para dar sequência a essa receitinha, tá certo? Agora você vai precisar de 2 recipientes. Eu tenho aqui esses 2 copinhos bem pequenininhos, que eu vou usar para fazer essa receita. E eu tenho aqui também o famoso pinho sol. Eu estou usando 2 cheirinhos diferentes. Esse pinho sol e também vou usar essa essência, que tem um cheirinho maravilhoso. Mas aqui você escolhe o cheirinho que mais te agrade, tá bom? E para dar uma corzinha, vamos usar esses corantes líquido. Esse daqui é alimentício, mas essa parte do corante é opcional. Se você não quiser colocar o corante, não precisa, tá bom? Como já falei, deixei dar uma leve esfriadinha. E vou colocar aqui nos meus copinhos. Enquanto isso, já me fale de qual cidade você está me assistindo. Para saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Eu sou Edilane e falo de Figueira, Paraná. Vamos colocar agora o corante. Nesse daqui, vou colocar o corante vermelho. E nesse outro copinho, vou colocar o corante verde. Vai ficar dessa forma. Agora a gente vai colocar o cheirinho. Nesse vermelho, vou colocar o desinfetante pinho sol. A quantidade aqui, vou colocar uma colher de chá de pinho sol, tá bom? E para o verde, vou colocar essa essência. E por último, a gente vai colocar aquele barbantinho que a gente reservou no começo do vídeo. Aqui é só para ficar um pouquinho mais consistente. Aí depois a gente vai colocar o barbante. Vamos colocar assim. E vamos dar mais uma sopradinha. E pronto. Agora vamos deixar do ladinho, que quando ficar mais durinho, a gente vai cortar essa pontinha que ficou em excesso. Vamos agora para o segundo. A gente vai fazer o mesmo processo, tá bom? E se você está gostando da dica de hoje, já compartilha esse vídeo. Para você não vai custar nada, mas para nós vai fazer toda a diferença. Prontinho. Agora vou deixar cerca de uma hora mais ou menos descansando. Já passou o tempo e eles ficaram assim. Agora vou cortar o excesso de barbante. Eu vou colocar na sala e o outro eu vou colocar no banheiro. Agora a gente vai acender essa vela perfumante. E à medida que vai queimando, vai ficando um cheirinho maravilhoso no seu banheiro, na sua sala. Ou seja, onde você colocar essa vela perfumante. Confesso para vocês que aqui o cheirinho fica pela casa toda. Coloca aqui no meu banheiro, mas o cheirinho exala por toda a casa. Aqui você pode colocar onde você quiser. Para deixar o ambiente mais cheirosinho. Se você ainda não conhecia essa dica, vale muito a pena fazer. Tenho certeza que você vai amar. E essa foi a dica de hoje. Muito obrigada por me assistir até o final. Não esqueça e já deixe seu like. E se você for novo aqui no canal, se inscreva. E ative o sininho para receber novas receitinhas e dicas. E se você estiver nos assistindo pelo Facebook. Já compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares e amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.